Patrick Maia, você tá olhando com uma cara de que quer falar alguma coisa. Eu, eu tenho coisas pra falar, Zé. Então diga, porra. Tem um quadro que conquistou o Brasil inteiro. Nossa, as pessoas gritam. Mas ó, não se fala outra coisa nas ruas. Eu vou no laticínio, peço pra fatiar a mussarela, o cara fala, e o Notícias Falsas? Pra pessoa... Cadê? Então eu fiz um na semana passada, era pra entrar amanhã, mas eu pedi pra Renata pra trocar. Hoje era o quadro da Renata que ia entrar, tudo de bom. Entendi. Pedir pra trocar, por quê? É sobre a polêmica do shake. O shake, o selinho do shake do Corinthians. Eu fui nas ruas pra perguntar pras pessoas o que elas achavam do selinho e o que achavam do fato do shake ter sido expulso do Corinthians. Só que ele não foi expulso do Corinthians. Entendeu? Só que as pessoas disseram que sabiam que ele tinha sido expulso e reagiram, lógico. Ah, eu tô sabendo já que ele foi expulso e etc. É mais um daqueles casos que a gente vê como as pessoas são mentirosas. Olha aí. Vamos ver. O que você acha do Corinthians ter expulso o shake por ele ter dado um beijo no cara no restaurante? Acho um absurdo, porque independente dele ser ou não, ele pode ter feito só uma brincadeira. Eu acho que não justifica a atitude do Corinthians. Pra mim, eu acho isso uma extrema bobagem, ter que expulsar o jogador porque ele deu um selinho em outra pessoa. Isso não quer dizer que ele seja gay ou não, e se ele foi, dá aí. Eu fico triste, porque aqui no Brasil a gente vê ainda que o machismo, que a discriminação vence, né? Então, tomara que isso seja uma, sei lá, uma linha de início pra uma mudança, né? Porque eu acho que isso não pode acontecer mais. Você tava sabendo já da expulsão do shake? Eu vi, sim. Ah, achei ridículo, né? Sabe porque o cara beijou um outro cara, vai lá e expulsa ele do time, tipo... Aí, se você é um São Paulo, ele não... quantas vezes a gente é um personagem de... por causa disso, sei lá. Achei meio ridículo, na verdade. Você achava que não precisava ter expulso? Não, não precisava. Eu acho super sem noção, porque um selinho você se dá na mãe, no cachorro, em qualquer um. Um selinho, nenhum ovo não significa nada, ou numa mulher. Apesar desse fato, ele nunca foi um jogador que desrespeitou o Corinthians, mas seu time? Corinthians. Não ficou chateada com a expulsão em dobro? É, eu fiquei chateada, sim, mas assim, eu acho que não vai prejudicar o time, porque o time tem um alenco maravilhoso. Mas, infelizmente, a discriminação parece que venceu, né? Onde você ficou sabendo da expulsão dele? Internet. O que seus amigos estão achando disso? Ridículo. Isso prova o quanto o Corinthians é preconceituoso com o homossexualismo. Ah, através da internet. Eu vi na internet. O que seus amigos estão achando disso, os corintianos? Ah, vergonhoso pro time. Ah, essa, essa que você tá falando agora é verdadeira, porque a outra que você falou do Sarney era mentira. Você é um filho da mãe, cara. Sua opinião sobre os gastos no velório dele, que estão a mais de 2 milhões de reais já, né? Ah, acho que deveria gastar esse dinheiro todo com saúde, educação, pegar esse dinheiro e investir em outras coisas. Não isso, né? Você é um sem vergonha, cara. Como é que você faz uma coisa dessa comigo? Eu já fiz com você. Ainda querendo pegar eu de novo. Que vergonha, mano. Como é que você pode aprontar? Não quer aprontar comigo de novo, cara. Foi mal, foi mal. Vai embora. Não precisa responder, não. Muito bom, né? Só que você tomou uma tungada. O cara que você tinha pego. Cara, passa mais de um milhão de pessoas na Paulista todos os dias. E eu consegui pegar o mesmo cara que eu tinha pegado na semana. Você ficou bravo? Ele falou, ah, eu não vou responder não, rapaz. Você me pegou já com o Sarney? Eu tava lá na minha casa, minha mãe me ligou e falou, ô, seu trouxa. Tá falando que o Sarney morreu aqui, ó. Não morreu nada, não. O cara falou, tudo bem. Deixa eu falar rapidinho aqui, ó. Muitas pessoas participando. Face, Nando Andrade, Gianni, Klaa, Ariane Novaes, Pitico Oliver, Igor. Enfim. Aí o Olegário, o Guilherme, ele detona a gente. Ele fala assim, vocês são preconceituosos, debochando do Arrocha com tom de superioridade. Oi! Onde nós debochamos? Eu gosto, até escrevi pra ele. É a mesma coisa, a gente fala A, a pessoa escuta B. Eu só falei que essa dança é feia, porque é ridícula. Ah, isso que você falou que é debochado? Mas aí não é todo mundo que tá falando. Tem que saber separar. Tem que saber separar o que um fala e o que todos falam. A pessoa tem direito de não gostar, né? E outra coisa, viu? O nosso programa é bem humorado. Vamos parar com essa patrulha do bombocismo também, porque hoje não pode falar nada, não pode brincar nada, não pode dar risada, gente, para, para, ó. Pelo amor. Serenidade, né, tá? Depois, no Rei TV News, né, lá o pessoal é sério. Chatão. Aqui não, a gente não gosta de dar risada, começar bem e amanhã. Aqui pode rir à vontade. Que saco dessa patrulha. Chatão, chatão. Gente, não. Ele tem o direito de achar que a gente acha, mas, na verdade, nós não achamos o que você tá achando que você achou. Na verdade... Tipo aí. Cada um acha o que quiser. Você achou uma coisa, nós achamos outra coisa. Enfim.